A polícia francesa mantém o cerco ao apartamento do suspeito das sete mortes em Toulouse desde a madrugada desta quarta-feira. Durante o dia, o ministro do interior, Claude Guillain, revelou que o álvaro terrorista na última segunda-feira não era a escola judaica, onde ele deixou quatro mortos, um professor e três crianças. De acordo com a autoridade, o suspeito, que foi identificado como Mohamed Merah, tinha planejado matar duas pessoas particularmente identificadas. Os chefes da polícia de Toulouse. O procurador da República em Paris, François Molin, confirmou a versão repassada à FP por uma pessoa ligada à investigação. O terrorista tinha assassinado, antes da tragédia de segunda-feira, três militares nas cidades de Toulouse e Montauban. Merah revelou durante esta quarta-feira que se recusou a realizar um atentado suicida, mas aceitou agir sob instrução da Al-Qaeda. A rua onde está o apartamento, o terrorista de origem argilina, teve as luzes desligadas. Ainda na noite desta quarta-feira, moradores disseram ter ouvido três violentas explosões perto do prédio, onde a polícia mantém o cerco ao suposto assassino. Obrigado. 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 Obrigado.